Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Vídeo de Summoners Or aqui no canal. Bom galera, como eu falei para vocês no último vídeo, vou fazer um vídeo lendo as skills dos novos personagens e dizendo para vocês o que eu achei deles e tudo mais, tá bom? Então já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, é importante vocês se inscreverem, vamos tentar chegar aos 3K até o final do ano e também o like de vocês é importante porque ajuda o canal a crescer, tá bom? Mais pessoas vão ver o vídeo, o YouTube vai recomendar mais o vídeo, então deixe o likezinho aí que é muito importante. Bom, como eu falei, já chegaram aí, então não consigo ver aqui na coleção, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nesses novos monstros. Começando aqui pelo de fogo, a totemista de fogo, o nome dela é Nora, nome de vó, vamos lá, ela é suporte, tem um HP aí, level 40, né, de 10.875, é um HP mediano, tá? O ataque 7.69 e a defesa 6.48. A speed eu achei meio baixa ali, 97, dava para ser um pouquinho maior, né? Ainda mais que sou um mob de suporte, acho que eles poderiam deixá-la um pouquinho mais rápida. Mas tudo bem, vamos lá. Primeira skill, ela ataca os aliados, ataca os inimigos e recupera o HP aí do aliado que tem menos HP, tá? Vai em 15%, ou seja, ela vai... é tipo a Diane, certo? Ela vai curar aí de acordo com quem tem menos HP. Isso aqui vai a 30%, tá, de HP, que vai recuperar no level 5, no level 6, no caso. Level 5, né? Então, aqui são 5 skills, certo? Temos a segunda skill, que ela ataca todos os aliados, agora sim, todos os inimigos. Ataca todos os inimigos, remove todos os efeitos benéficos e vai garantir aí um distúrbio de HP por 2 turnos com 50% de chance cada vez, né? Então, ela vai... a chance de você tirar os efeitos é de 50%, não é tão alto, tá? Vai para 70% caso você deixe full skill. Disso aqui já não achei tão bom, tá? O que me pareceu aqui é que essa 50% de chance é dos dois, tá? Não é só do... colocar o distúrbio de HP. Vai a 3 turnos, né? Full skill e 70% de chance aí no level 4. A segunda skill, a terceira skill, no caso, é um efeito automático. Ela infringe dano, né? Continuous damage, ou seja, um dot, por 2 turnos, quando você atacar o inimigo no seu turno. E também infringe continuuous damage no inimigo, tá? É, por 2 turnos, quando você é atacada durante o turno do inimigo. Então, ou seja, se você atacar o cara e ele dá revenge, ele não vai tomar dot duas vezes no caso. É só uma vez, tá? Que é quando você atacar, ou então quando você for atacado e você tiver de revenge, você também não vai colocar dot nele. Tá, beleza. É uma skill de você botar dot no inimigo. Temos aqui a última skill, né? Que é a quarta skill dela. Todas elas têm 4 skills. Ela vai destacar, né? Um totem, certo? Sempre que você atacar o target durante o seu turno. Ou então, você... Não, desculpa. Sempre que você for atacado por um target, tá? Durante o turno desse target. É... Inimigo, no caso. Ou então, é... Você usar uma skill durante o seu turno, tá? Você vai... Você vai conseguir utilizar essa skill se você tiver 3 totens. Quando você tiver 3 totens, você vai utilizá-la. E aí, o que vai acontecer? Você vai atacar todos os inimigos pra remover um efeito benéfico, tá? De cada um. E vai tirar o 5% de HP deles por cada efeito maléfico que você garantir... Garantido, né? No oponente. E aí, você no máximo aí vai tirar 10% de HP no boss, tá bom? Ou seja, o boss, ele não vai tomar... Se tiver 3 debuffs, só vai tomar 10%. Não vai tomar 15%, no caso. Isso aqui é uma skill boa, tá? Que você vai tirar... Vira um stripper, no caso. Mas não é um stripper de primeiro turno. É um stripper de segundo ou terceiro turno aí. Dela. Então... Acaba sendo boa, tá? Mas a segunda skill dela é melhor porque vai tirar. E tem chance de tirar todos os efeitos benéficos do inimigo. Tá bom? Ela bota a dot sempre que é atacada. Sempre que ataca também bota a dot. É muito boa. Inclusive, se você quiser colocar ela só num time de dot aí pra dragão. Tem gente que usa ela num time de dot em dragão. Time de dot em dragão. Então, se você quiser fazer isso, ela vai ser uma boa pra você colocar lá também. Tá bom? Temos a Diágua. O nome dela é assim. Ela vem aqui, ó. A cura-se quando vira... Quando dá o awakening nela, tá? A... Ali... Aliá. Aliá. Alia. Não é estranho. Ela vem em resistência. Tem HP alto. Tá? 11 mil. Mais de 11 mil. O ataque 615. Defesa também é alto. 780. Aspide a mesma. Né? 97. Primeiro skill é a mesma de todas. A segunda skill, ela garante imunidade em todos os aliados por um turno. E é reusável em três. A... A terceira skill, né? Recupere o HP de todo mundo. Em 15%. E bota aí... É... É... Bota aquele buff, né? De recuperar o HP. Né? Por dois turnos. E também aumenta a defesa. Tá? Ela é reusável aí... Em três turnos também em full skill. A última skill... É a mesma coisa da outra, né? Quando você... Você vai ganhando os totens. Quando ganha três totens. Recupera o HP de todo mundo. Né? Você vai poder utilizar essa skill. Você recupera o HP de todos os aliados. Em 20%. E aumenta a defesa de todo mundo. Por dois turnos. E também garante imunidade por um turno. Tá? Essa skill aqui, geralmente... Ela é a junção de todas as outras três. Tá? Pelo que dá a entender. Temos a de vento. Que é a fusão. Ela... Eu gostei bastante dos status dela. Tem uns de 1850 de HP. 637 de ataque. E a defesa bem alta também. 714. A speed é a mesma coisa. A primeira skill é a mesma de todas. A segunda skill garante imunidade para todos os aliados por um turno. A terceira skill remove um efeito... Né? Maléfico em todos os aliados. Certo? E recupera o HP em 30%. E também aumenta o attack power por 2%. Ela... É reusada em três turnos. E a recuperação de HP aumenta, né? Quando você... Deixa o full skill. Bom... Essa skill aqui eu achei ela boa. Tá? Mas... Mais ou menos. Tá? Porque ela só vai tirar um efeito maléfico. O que não é tão bom assim. Certo? Se fosse todos... Ou então um turno. Seria melhor. Aí temos a skill que dá o attack, né? A última skill dela. Com três tokens. Ela vai ser usável. O que que ela faz? Recupera o HP de todo mundo em 20%. Dá aumento o attack power, né? Em... Por dois turnos. E garante imunidade. É... Por um turno aí. Quando você usa skill. Tá? E mais ou menos, tá? Ela não é tão boa. Mas também não é tão ruim. Aqui temos a resistência. Ela ganha resistência. De 25%. Bom... Vale a pena fazê-la? Vale. Sempre vale. Com o Nat5. Né? O Nat5 aí. Que... É sempre bom ter. Tá? Inclusive ele... Ela, no caso. Você pode colocar aí. Pra um primeiro time de raid, por exemplo. Raid 5, né? Já que ela tem os status bem altos aí. Defesa, HP bem alto. Dá pra você colocar na front line. Ela... Buffa o ataque. Cura. É boa. Tá bom? Dá pra você utilizá-la assim. Aí temos aí. A de luz. Ela também tem o HP bem alto. De 12.180. Ataque 659. E a defesa... 670. A defesa aí tá mediana. Tá pro Nat5. A primeira skill... A mesma coisa de todas. De todas. A terceira... A segunda skill... Dá imunidade pra todos os aliados por um turno. A terceira skill... Ela reseta o cooldown, né? De algum aliado aí. Exceto dela mesmo. É tipo o Ganymede, certo? A segunda skill do Ganymede. Só que ela aumenta a barra também de ataque em 50% desse aliado. Legal. Beleza. Ela puxa um pouquinho de barra ali do cara. E também reseta a skill dele. Bem legalzinha. Deve ser bem gostosinho de usar ela. Tá? Só que... Ela não pode ser... Por exemplo, só pode usar o Ganymede... Pra reseter essa skill dela. Tá? E é reusável aí em 4 turnos. É bem legal. Essa skill de reset é sempre boa. Aí temos a última skill, né? Quando ela ganha 3 tokens... Ela recupera o HP de todos os aliados em 20%. Tira o cooldown, né? É... Por um turno de todos os aliados. Pra tudo a entender. E também garante imunidade pra todo mundo. Por um turno. Aí a última skill dela meio que vira um mave. Certo? Só que sem aumentar... Tirar debuffs, como assim. Bem legal, tá? Gostei bastante dela. Mas... Por ser um Night 5 ADD, poderia ser melhor. Tá bom? Ela ganha aqui resistência de 25%. A Maya... A Dark... Ela tem um HP de 11.535. Alto. Ataque de 714. E a defesa de 659. A Speed é a mesma. Pra mim tá um pouco baixa aí. Totem... Totem Médica, primeiro skill dela. A mesma coisa das outras. A segunda skill. Ela ataca todos os aliados. Remove efeito maléfico, no caso. Desculpa. Remove efeito benéfico. É que nem a da de água, né? Não. Da de fogo, então. Isso. Igual a da de fogo. É... Legal. É um stripper aí. Mas 70% de strip é um pouco baixo. Como eu ver. Temos a passiva, né? A terceira skill é uma passiva. Ela... Toma dano apenas do primeiro hit. Tá? Do ataque do oponente. Ou seja... Luxem. Verde. Deixa eu ver aqui. Tem mais... Sei lá... Raok, por exemplo. Dando várias patadas. Ela só vai tomar o primeiro hit. Tá? Ou seja... Monstro que dê mais de um hit nela. Não vai ser muito bom. Tá bom? Então... Bulldozer também. Você dá um soco. Dá o segundo soco. E ela só vai tomar o do do primeiro. Ela vai tomar o do 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 segundo. Desculpa, eu bati no microfone. Empolguei aqui. Até a última skill, certo? Ela estaca ali o Tota, né? Como todas as outras. Ela ataca todos os inimigos. Remove um efeito benéfico aí. Um efeito maléfico, né? De todo mundo, certo? Ela ataca todos os inimigos. Remove um efeito benéfico. Isso. Remove um efeito benéfico deles. E... Cadê? E tira o HP do inimigo Que tiver... Com um efeito maléfico. Ou seja, tiver algum efeito maléfico. Em 15%. E tira 10% do HP se o inimigo for um bot. Tá, beleza. Isso aqui não é pra cada efeito maléfico. É só... Se o cara tiver algum... Alguma coisa ali, né? Algum debuff. Você já dá mais de 15% de dano. Vai tirar, né? 15% de HP do cara. Interessante, tá? Mas não é das melhores skills. Beleza? Não é das melhores skills. O melhor dela mesmo é a passiva. Mas... Poderia ser melhor também, tá? Elas não estão muito boas assim. Mas... Dá pra gente... Acho que dá pra gente utilizar... Elas sim, tá bom? Com o tempo aí... O pessoal vai fazendo combos e tudo mais. Então... Acaba dando pra gente usar sim. Se botar... Sabe? Menos cooldown e tal... Acho que ficaria muito overpower na cura. Tá? Bom... O como runar... Combas e tudo mais... Eu vou deixar aí pra um vídeo à parte. Que eu vou fazer um review detalhado mais... De cada uma, certo? E a gente vai... Ver... Melhor as skills. Já vai saber também... Porque eu vou dar um tempinho, né? Já vai saber também mais como runar... Como... Alguns combos pra usar. Inclusive se a commutator vai dar um buff ou não. Eu não imagino que eles vão buffar. Tá? Eu acho que elas estão ali... E vão ficar daquela forma... Durante um bom tempo. Mas... É isso. Uma coisa também... Que... Que eu gostei, né? Do caso... Lá da... Da de vento. É que... Ela... Ficou tipo... Ela tá boa... Pra você usar uma raid ali no front line. Tá? Eu achei bem interessante. Você também consegue jogar na GVG. Na arena. Na arena... Nem tanto, mas... Mais na GVG ali. Numa CISWAR. Pra você poder... Fazer, né? Ter um suporte. Ali. Tá? Alguém pra remove the buff. Alguém pra bufar o ataque. Que é bem interessante. Tá? Então... Faz. Faça a sua. Eu vou fazer a minha. Eu vou fazer a minha... Neste momento aqui com vocês. Vamos lá. Vale a pena dar de coap nela? Não sei. Ou é... Ah, não. Errei. Peraí, peraí, peraí. É, foi... Tá errado aqui. Tá errado aqui. Ó. Pronto. Agora foi. Vamos lá. Vou fazer aqui. Não é aqui. É aqui. Vamos fazê-la. Se inscreve aí no canal, tá gente? Deixe o like pra vocês. Importante o like pra vocês. Ah... Compartilhamento também é muito bom. Tá bom? E se vocês quiserem fazer um coach, né? Fala comigo lá no Facebook, no Instagram. Tá? Que a gente combina tudo direitinho. Então, vamos aqui fazer a fusão dela. Então, vamos fazer a fusão dela. Pum. Ok. Eu sei que vão desaparecer. Feita aí a nossa totem. Uhul! Agora eu vou upar ela, certo? Vou fazer aí uns... Um negocinho com ela. E depois aí eu gravo um vídeo mostrando aí como é que eu usei, o que é que eu vou fazer com ela e tudo mais. E como é que eu rondei também. Tá bom? Então, fica ligado aí no canal. E valeu. Até a próxima.